Melody d'amor por Tom Reva Melody d'amor pra tua forte emoção Melody d'amor por Tom Reva Melody de forte emoção Melody d'amor pra tua forte emoção Melody d'amor pra tua forte emoção Melody d'amor por Tom Reva Melody de forte emoção Melody d'amor por Tom Reva Melody d'amor pra tua forte emoção Melody d'amor por Tom Reva Melody de forte emoção Música Sentir nosso momento nos sorrir Levar em nosso sonho a nossa vida Deixar a melodia nos seguir Fazer um grande amor à moda antiga Canção de amor Vai ter onde for A nossa emoção Música Eu sinto o brilho doce em teu olhar Quero guardar o bem do nosso mundo A força de um amor que ficará Paixão e melodia mais profunda Canção de amor Vai ter onde for A nossa emoção Eu sinto o brilho doce em teu olhar Eu sinto o brilho forte em teu olhar Quero guardar o bem do nosso mundo A força de um amor que ficará Paixão e melodia mais profunda Já sou por amor Leu revo a contudo A sua emoção Eu te damos pra tua forte emoção Eu te damos pra tua forte emoção Eu te damos pra tua forte emoção Melody d'amor 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 pra tua forte emoção Grande Amor por Tom Reva Grande Amor pra tua forte emoção Grande Amor por Tom Reva Melodinho de forte emoção